Na última semana, a quantidade de animais marinhos encontrados na beira da praia surpreendeu muita gente. Além da baleia que chamou a atenção, a quantidade de pinguins também foi inusitada. Depois do fato, o Ministério Público Federal recomendou que os animais marinhos encontrados mortos na beira da praia não sejam recolhidos sem a vistoria e a perícia do Ibama. Muitos pinguins ou tantos lobos marinhos vêm descansar, uns já vêm mortos, outros acabam ficando aqui e depois vão para o mar. Então a gente pede para que a população tenha calma, veja o animal, ligue para a Polícia Ambiental, fale com a gente aqui que nós vamos estar informando o Ibama que eles vêm fazer todo o procedimento agora. Então a gente espera uma parceria, a Prefeitura é parceira com a Polícia Ambiental, com o Ibama, com a doutora Rafaela para estar ajudando e vendo o problema que está causando com esses animais. A recomendação visa encontrar as reais causas da morte dos animais, com isso procurando também proteger as espécies. Com a verificação da morte dos animais e acionado o Ibama, o órgão ambiental tem até três dias para a realização da autópsia. Nossa preocupação comumente é o que? O Ibama demorar de vir até o nosso balneário, né? É três dias úteis. Então a gente espera que o Ibama venha nesses três dias, porque se sair o animal começa a ficar degradando na praia, sabe que tem muitos animais como pássaro, como gaivoto, que come esses animais mortos e a gente não quer que aconteça que fique aprodescendo na beira-mar, né? E a gente está de mão atada, não pode fazer nada, por determinação do Ministério Público, né? Com a orientação do Ministério Público, é importante que as pessoas colaborem. Ao encontrar um animal marinho na praia, é preciso acionar a diretoria do meio ambiente do município e aguardar os encaminhamentos do Ibama. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto